Tio Ed não vai dar conta aqui do... O que tem que quebrar é o que tem que ter a mão, né? Cara, é só limpo. Tio Ed limpou aqui. O que tem que quebrar é como questiona, viu? Recebemos, ó. O que é que nós recebemos hoje de visita aí, ó? Ó, mas você visita o nosso amigo Marquins? Marquins aí. Aí, Marquins, beleza? Deixa eu passar pra cá. Hoje é só visita, né? Deixa eu passar pra cá porque vai ficar... Se não ficar... É, se engraxar, pô. O bonito é quando a gente se engraxar. Não, mas tá convocado aí. Semana que vem nós não vamos conseguir porque eu tenho compromisso semana que vem. Mas no outro sábado, né, tio Ed? Tem que chegar cedo pra... É, o que mais pesa aqui é o assador, cara. Tá difícil de achar. Tá escasso o assador de carne. Não, mas tem um ali encaminhado, né? É, tamo treinando um. Tamo treinando. Tá bom, né? É, já conseguiu fazer fogo hoje. Ah, não? Tivemos que dar umas assopradas ali junto pra dar um incentivo, mas... Saiu o churrasco. E vou tentar ficar com a criatura lá, querido. Vai? O Zetor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos ver. Vamos... Não podemos deixar morrer esses trator, né, Marcos? Não, não podemos. Estão derretendo tudo esses trator aí. Quando eu entrei ali, botei os olhos de cabeça... Quando eu entrei lá, já vi que... Aquela frente... É um... É um Zetor. É um Zetor. Um Zetor 50. Mas tá aí. Deixa eu mostrar aqui. Tá bom meia suja, mas deixa eu mostrar uma coisa aqui que o Marquinhos me trouxe de presente aqui. E eu fiquei dos mais faceiros do mundo. Quando ele apareceu com isso aqui, eu já xinguei o Marcos. O Marcos pega e folha aqui. Eu já xinguei o Marcos porque ele só tinha um, né? E eu não sabia que ele me presenteou aí com... Eu deixei ele primeiro tirar água na boca, né? É. Água na boca. Quando eu sair de casa, eu já sei preparado. Olha só que maravilha, cara. Ah, isso aqui vai lá pra dentro, lá, penduradinho, lá. O nosso... Capaz que uma filma dessas, restauração aí, não... Não vai... Não merece ter um... Tem, né? Um negócio desse, ó. Muito bom. É muito melhor tá aqui do que tá lá na minha casa guardado. Tu vê, olha aí. Eu fiquei dos mais... Mais faceiros aí, cara. Um calendário. Um calendário, é. Esse calendário veio de onde, Marcos? Veio lá da... Austrália. Austrália. Olha só que legal. Tu vê lá, tem essas coisas, né? Sim. Incentivo lá, bem maior, né? Sabe que eu tenho um inscrito... Provavelmente ele vai olhar esse vídeo. Que ele é da Suíça. Que é... É o Paulo... Vai, eu sempre esqueço o segundo nome dele. É o Ângelo Paulo. O Paulo Ângelo. Pode estar invertendo aí. E ele tá presente sempre aí nos comentários do vídeo. É, e ele tá sempre aí... Tem todos os tratores aqui, né? Todos os tratores que tem aqui, ó. Tem... Aí, pessoal. É isso aí. Visita do Marquinhos aqui. A gente... Deixa eu virar a câmera aqui, Marquinhos. A gente mexe na graça também. Eu, por enquanto, eu tô me... É... Me chegou a uma idade que fiquei meio cansado. Mas eu não posso ver essas coisas. Se ver essas coisas... É, não. Isso aí... Isso aí é... A gente já penetrou no sangue. No sangue. Não adianta. Mas é isso aí. A gente tá fazendo aqui. A gente quer restaurar esse trator aí, Marquinhos. E... Sei lá o que a gente vai fazer. Eu já disse pro Ed. Perguntei pro tio Ed ali. O que que nós vamos fazer com isso depois de estar restaurado? É... Não sei fazer. Mas vamos restaurar, né? Acho que só pela... Pela sensação de ver ele dar vida de novo no motor desse, né? Ah, isso. Fazer rodar ele. E eu acho também, sabe? Mas pra gente estar aqui. Pra você estar aqui. Pra ter esse... Esse movimento. Sim. Que seja duas, três horas, cinco horas. O sábado. Né? Em redor dele. Que a gente... A gente conversando. Na realidade, né, Marcos? A gente não vem pra trabalhar. A gente vem pra conversar que nem aqui, ó. Não tem pressa isso aqui. Ah, quebrou o parafuso. Tá tudo certo, né? Sim. Se der pra tirar hoje, tira. Se der pra semana que vem, a gente tira. Se não, vai tocando. Vai fazendo aos pouquinhos. Que a gente não tem prazo pra terminar ele. O legal é a gente sentar aí, conversar. Fazer um churrasquinho. É. Tô já tá convidado. Agora, tem seis, fim de semana que vem. No outro, se quiser vir aí. É. Com certeza. Só não ver se eu tiver outra coisa pra fazer. Não. Tô convidado aí. É pra isso que eu... Pra isso que eu e o Ed construímos aí esse... Esse galpão aí, ó. Pra gente... Fazer, né? O tio Ed lá. O tio Ed, o tio Ed já tá na dica de lá. Então tá aí, pessoal. Conheceu o Marquinhos aí. Um grande profissional aí da nossa cidade. O Marquinhos, ótimo. Muita gente aí de Itacoara que assiste os vídeos. Que eu sei que vocês assistem aí de Itacoara. Vão conhecer o Marquinhos aí, né? O Marquinhos... Mecânico que é mecânico e vai ser sempre mecânico. Mecânico. Se ele parar de trabalhar, mas um dia tem um empenhado, ele vai lá e socorre o cara. E é assim que funciona. É. Essa semana foi uma coisa engraçada. Eu fui visitar o mato do meu vizinho lá, que tem a PASMACA. E aí cheguei lá, tava num pistão lá estragado, já tirei, já botei dentro da camanete, já soldei e tal. E aí o operador foi comigo, né? E ele me conheceu. Na hora não me conheceu. Aí me conheceu. Aí ele disse... Isso aí eu sabia que tu, como eu te conheço, que tu não ia deixar empenhar. Tu ia resolver. Sim. O cara sempre resolve. O cara resolve. Então tá aí. Visita do Marquinhos aí. Fiquei mais fácil. Já fazia tempo, né? Não se via mais, né? Fazia tempo, né, cara? Fazia tempo. É, vai ter que se ver mais, né, Marcos? E... Então já tá convidado aí pra sábado que vem. Eu quero trazer o Alexandre da Retífica aqui, eu já convidei ele. Ele tava com os problemas dele lá e a gente entende, né? Sim. Mas aí, provavelmente aí agora, em breve ele estará aí e a gente vai fazer um trabalho legal lá na Retífica. A gente quer fazer um trabalho legal na Retífica lá. Tirar muitas dúvidas, sabe, Marcos? Muita gente que no canal aí do YouTube liga pra gente e manda mensagem, às vezes perguntando coisas de motor, né? E nada melhor uma pessoa que trabalha dentro da Retífica, né? Porque eles pegam os pepinos direto lá, ele com eles lá, né? Todos os macetes eles têm lá. E o Jô, o Jô e eles são um cara que conhece bastante, né? Tem conhecimento muito grande. Muito grande. Muito grande mesmo. Graças a Deus a gente tem uma Retífica do tipo que a gente tem aqui em Itacoara que resolveu muitos problemas da gente, né? Antes a gente ficava sempre a dever, né? Hoje em dia tu vai lido, tu resolve. Sim. Sem problema nenhum, né? Eu trabalho com eles ali 23 anos, mano. É. É. Com a Retífica Paranhano. Retífica, pra mim, não precisa outra, porque a gente cai lá e eles resolvem o problema, né? E assim, não se encolhe. Qualquer probleminha que dá, eles não se encolhem. Eles vão em cima pra resolver mesmo o problema. Então, um abraço aí pra galera da Retífica lá, que eu sei que eles assistem também. Então, Marquinhos... Um abraço também pra eles. Beleza? Falou. Então tá aí. Tá aí o Marquinhos ali. Aqui, pessoal, a gente tá tentando tirar os parafusos aqui, mas eu não fui com muito sucesso aqui. Os primeiros cinco parafusos aqui saíram. Ficou um no meio aqui. E aqui foi quebrando os parafusos. Vai um atrás do outro. Tem mais três aqui pra nós quebrar, né, Marcos? Sim. Vou meter uma soldinha aqui e a gente vai tocando ficha aí. Depois tem que tirar os tocos ali. Na paciência aí a gente chega lá. Falta tirar esses parafusos aqui ainda, que eu quero tirar, Marcos. Tem essa tampa aqui. Aqui já furou. Aqui é um... Uma tampinha igual essa aqui, ó. Ela vai um tampão aqui que a gente tem que tirar também esse tampão aqui. Aqui tem mais dois tampãozinhos que a gente tem que tirar também. E aí é por aí. Aí também não era pra ter mais também, né? É porque já é muita coisa pra fazer, né? De parafuso quebrado, né? Dá. É, eu achei que nós ia ter sorte aqui porque esse trator aqui, Marcos, quando nós desmontemos ele, não tinha nem cabeça, mas os parafusos já tinha comido tudo. E tu botava o olhaponte, tu ligava de pressão e tirava eles. Tudo foi lubrificado, tudo certinho. Esse aqui é porque tá no bloco e... É, isso que é muita temperatura. É, e aqui, se tu olhar, ele é furado por baixo aqui, ó. Ele tem ali, ó. Ele tá furado por baixo. Então a própria água ali enferruja ele, né? Então, é o nosso case aí. Tá aí, pessoal. Vamos tentar tirar mais os restos parafusos aí e vocês vão de carona, hein? Bom, aqui, pessoal, ficou assim o bagulho. A gente quebrou mais dois parafusos do cabeçote. Foi tirado os prisioneiros, né? Mas tá bom, foi só dois, né? De oito saiu seis, né? Beleza. O Edson já lavou o cárter aqui, que era do... Vai ser uma salada de fruta aqui, né? Esse cárter aqui era do Bela Adormecido. A gente não sabe o que vai usar, mas vai ter que lavar tudo, né, tio Edson? É uma salada, mas é tudo igual. É tudo igual, não tem... A gente tá pegando os mais bonitinhos para deixar o jubileu, né? O jubileu que já veio mais inteiro, né? É o que vai ficar melhor. E o Bela Adormecido, depois a gente vai ver o que sobra. Vai ficar para ele, coitado, né? Vai ficar com a sobra. Isso, bota junto. Já tem uma biela lá pendurada de um M790, torta. E é isso aí. Pendurado aqui. Tem mais isso aqui para lavar ainda. Mais um bloco, né? Mais um cárter. E mais um cabeçote. Aqui, pessoal, tem muita peça aqui em cima. Lá em cima, lá está o cabeçote, lá em cima. Aqui tem uma volante aqui em cima, uma embreagem aqui em cima, que é do Bela Adormecido. Aqui nessas partes de partilheira aqui, tudo é a peça do jubileu, aqui nesse canto. E da metade para cá. E aqui é do Bela Adormecido, né? Então a gente vai escolhendo, né? O que vai... Aqui tem um intruso aqui no meio. É, tá? Só estrovando aí. E então é isso aí. Próxima pegada aí, que provavelmente não vai ser semana que vem. Vai ser na outra semana. A gente vai lavar comando, né? Para o motor lá e virar brequim. A gente vai ver o que vamos fazer. A gente não sabe ainda o que vai usar. Provavelmente a gente vai usar o do Bela Adormecido, que está lá. Porque o bloco é do Bela Adormecido. Então a gente vai ver se vai ficar folgadinho. Ou vai ficar... A gente não sabe ainda, porque saiu tudo meio encravadão de dentro, pesado, né? De sujeira. Então a gente não tem noção disso aí. Mas é mais ou menos isso aí. O tio Ed está guardando as coisas ali. E a gente vai encerrando aí. Já ficou noite aqui. Agora a imagem já não fica mais tão boa, né? É, já deu o que tinha que dar. Parafuso quebrou um monte lá, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês a hora que eu for tirar os parafusos. Aqui o tio Ed está levando esses parafusos aqui. Porque ele conhece umas casas de parafusos em Porto Alegre, né? E... E aí vamos ver se nós conseguimos esses prisioneiros. Tinha que soldar, ó, pessoal. Saiu. Esse aqui foi o que não quebrou, tá? E a gente conseguiu tirar. Estava muito, muito pesado mesmo. Mas é isso aí. Amanhã ou segunda-feira a gente arruma a esculhambação aqui. Só guardar as ferramentas. Vou levar junto isso aqui. O tio Ed vai esquecer. Beleza? Amanhã é outro dia. E é isso aí. Eu não vou... Cadê o botão aqui? Não vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Cara, eu acho que está... Não sei se não tem uma sujeira na ponta da câmera. Não. É escuridão mesmo. Eu não vou encerrar o vídeo. Eu vim para cá porque é mais claro, tá, pessoal? Não vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Porque provavelmente a gente vai dar sequência, né? É uma série aí do Jubileu e o Belo Adormecido. E a gente vai tocando firme ali. Ali, ó, vê só. Marquinhos trouxe para nós ali. Bem legal o presente ali. Né, tio Ed? Então, hoje vamos encerrando, né? Cacinha, tio Ed? Porque daí pega a claridade da lâmpada. É isso aí, né? É isso, né? Por hoje deu. Por hoje deu. Ah, peguei os parafusos, está na minha mão. Vou levar junto. Vou ver se eu não vou fazer. Vou comprar pronto. Vai funcionar, então. Vai. Se vai. Vai ter que funcionar. Está difícil. Para tirar aquele estoco ali não vai ser fácil. Mas eu acredito que o pior ainda é conseguir as camisas, né? Então, a camisa do Belo Adormecido tem uma delas, né? Que deu uma corroída por dentro. Bem chato aquilo ali. Se for para tirar aquilo ali, eu já sei que não dá para tirar. Vai. É muita coisa, né? Então, tem que ver se vai funcionar assim ou a gente vai ter que mandar em camisar, né? Aquelas camisas ali não é tão difícil. E as válvulas também, tá, pessoal? Eu achei que a do Jubileu ia ser bem melhor as válvulas e na realidade não, né? Está bem destruído, tá? Não tem como usar. Tem que conseguir válvula nova ou fabricar válvula nova. E aí a gente vai remando aí para ver o que que acontece. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo de semana. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho